Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o meu segundo vídeo do YouTube. Então, gente, vocês já sabem para que é que estamos aqui. Eu estou com pressa, por isso estou a falar bem rápido. Estamos aqui para o vlog do Porto, gente. Eu vou gravar, só vim explicar aqui rapidinho que eu estou com pressa, estou com bem pressa. Temos que gravar, eu vou gravar, tipo, hoje é sexta, gente. Neste momento são 5h35, tenho que ir tomar bem rápido. Eu tenho que estar lá às 7h30, mas eu ainda tenho, é que o meu irmão saia às 6h, etc, gente. A minha mala já está pronta para ir para o Porto. E é isso, vou tomar bem agora rápido que eu tenho que ir tomar banho. E é isso, gente, ainda tenho que organizar algumas coisas para ir. E é isso, gente, já deixe um like, inscreva-se no canal, carrega no sininho para terem mais notificações no canal. Então, bora lá, né, gente? Neste momento são 5h35, como eu disse, e hoje é sexta-feira. Eu vou postar este vídeo hoje, provavelmente. Eu vou fazer por dia, gente, entende, gente? Por exemplo, hoje são 5h35 porque eu saí da escola agora. Eu saí da escola, literalmente, há bocadinho. Eu ainda estive a organizar a minha roupa para o vestido, o banho, depois do banho. Então é isso, gente. Vou tomar banho. Tchau! Gente, acabei de tomar banho. Está, tipo, é frio. É só para provar que eu tomei banho porque as pessoas ficam a dizer que, tipo, sei lá, tipo, sei lá, gente. Só vim provar que eu acabei de tomar banho. E é isso, vou-me arrumar. Gente, já me vesti, já sequei o cabelo. Então, gente, o maluco está assim. Eu peguei esta camisola assim, quentinha até, e outra por baixo, a gel escura de manha curta. E depois, tipo, peguei uma calça e uma telhinha. É isso, maluco do hoje. Oi, gente. Já estou aqui com a minha mala. Eu mudei de mala porque era muito pequena. E, ah, eu já estou aqui e vou apanhar o autocarro. Tchau, gente. Já volto. Já estou aqui no autocarro. Não sei se foi isso. Oi, gente. Estou bem com vocês. São 8h36. Não dá para ver nada, mas eu estou no autocarro. Eles ligaram as luzes. E é isso. Só para avisar que eu estou vivo. E eu acho que vou dormir um bocadinho. Tchau, gente. Quando eu chegar, eu volto a ligar a câmera. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Voltei. Estou com o meu M&M. Na linha de comboio. À espera do comboio. Eu acho que vou pegar o comboio. Nem se o comboio vier. Porque acho que há greve. Eu não tenho certeza. Mas é isso, gente. Eu comprei um M&M para comer. E é isso, gente. A gente está quase a chegar ao Porto. A gente já chegou no Porto, não é? Ainda não jantávamos. Ainda não jantávamos. São 23h47 e ainda não jantávamos. E a gente vai pegar o comboio. Não sei quanto tempo vai demorar, mas para aí uns 30 minutos. E depois chegamos em casa. Então, é isso, gente. Eu acho que eu ia morrer de frio. Meu irmão está aqui. É isso. É isso, gente. É isso. Tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Resumindo, voltei. Vou embarajada aqui. Gente, afinal não há comboio. O comboio não vem. E a gente vai receber o boletim de uma pessoa. Então é isso. Só que a gente vai ter que esperar um bocadinho, né? É isso, gente. Estamos aqui. Eu troquei de mala porque a outra mala era bem pequena. Então espero que vocês entendem. É isso. Beijinho. Gente, já cheguei. Agora vou vestir o meu pijama. E é isso. Vou vestir o pijama e ainda tenho que ir jantar. São 1 da manhã. 1 e 34 da manhã. E eu vou vestir o pijama. Vou comer e vou rápido para a cama porque está bem frio. E eu estou com sono, né? Pijama vestido. Boa noite, gente. Já é 2 da manhã. Vou dormir agora. E deixem um like e inscrevam-se no canal. Não se esqueçam. É isso, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Boa noite. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje são neste momento 11h50 da manhã. Acabei de acordar. E aí? Gente, voltei. Eu já pus os óculos. E vou me despachar. Vou me vestir. Não vou tomar banho porque não me apetece. Amanhã talvez tomo. E é isso. Gente, já me vesti. E é isso. Já comi. Também já almocei. E eu vou lavar os dentes. Então é isso. E acho que a gente vai sair de casa. Mas, meu Deus, o céu é isso. Cruzcredo. Tchau, gente. Olá, gente. Estamos aqui numa loja de animais. Porque, etc. É isso, gente. Eu devia jantar. Eu estou aqui na rua. Estou aqui num centro comercial. Não é bem centro comercial. É tipo centro comercial. Mas é dividido. Tipo com as lojas. Estamos aqui na loja de animais. E é isso, gente. Eu vou... Deixa um like, né? Como eu já tinha dito. Hoje é sábado. E neste momento são 7h15 da tarde. A gente foi ao mercadão. Que é tipo um supermercado. E é isso, gente. A gente vai jantar. A gente só vem aqui comprar comida para animais da minha irmã. E é isso. Tchau, gente. Até... Eu mostro o jantar. Tchau, gente. É isso. Não fizemos literalmente mais nada. Eu saí de casa. Eu fui ao mercadão. E depois viemos aqui. Já. É isso. Tchau. Gente, este é o restaurante. Eu já jantei, mas eu esqueci de misturar. Eu não estou a acreditar que eu esqueci de misturar. Desculpem, gente. A gente vai para casa agora. E é isso. A gente se encontra lá. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Voltei. São 23h52. São quase meia-noite. Hoje fiquei mais cedo porque, pronto, não é? Fomos a Braga comendo nesse restaurante que eu mostrei a seguir. Só que, infelizmente, eu esqueci de gravar a comida. Desculpem. É isso. Gente, eu comprei algumas coisas para mim na Pull Bear. E é isso. Já jantei. Agora vou vestir o pijama. Devo estar no telemóvel. Sei lá. Provavelmente, eu vou estar a editar este vídeo, não é? Então, pronto. Tchau. Beijinho. Gente, já vesti o meu pijama. E é isso. É que está bem frio. Então, vou me agasalhar. E vou me deitar no sofá. Acho que vou ver um filme, provavelmente, com os meus irmãos. É isso. Tchau. Meu Deus do céu. Gente, é que... Sei lá. Tchau. Boa noite, gente. Vou dormir. Já é tarde. São 2h56. Eu estive a ver um filme. E é isso. Tchau, gente. Amanhã é domingo. Tchau. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Já agora são 11h20 da manhã. Eu vou tomar banho. Porque eu vou sair. É isso, gente. Vou tomar um pequeno almoço. Filme. Gente, já estou vestido. Eu já almocei. E estou prestes a ir embora. Já tem forno. É isso, gente. Eu vou pegar o autocarro. E é isso. Gente, estamos aqui a ter um problema. Já chegamos. É que eu acho que o autocarro vai atrasar. Eu acho que ele nem vem. Um problema técnico. Não sei o que é que aconteceu. Mas eu acho que ele não vem. Mas etc. Fiquem com o vídeo para ver o que vai acontecer, né? Olha a gana fofoca. Então, nem cá. É isso, gente. Tchau. Conseguimos, gente. Porém, atrasou 49 minutos. Oi, gente. Já cheguei. Eu cheguei muito bem. Graças a Deus. Eu já estou em casa. Hoje é segunda-feira porque eu esqueci de gravar. São 7h40. E é isso, gente. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like e inscrevam-se no canal. E carregam no sininho para terem mais notificações. Tchau, gente. Tchau, gente.